Lorena, o TCU foi talvez um dos pioneiros, no que a gente pode chamar de governo federal ou nas instâncias da União, a adotar sistemas de computação em nuvem. O que o tribunal aprendeu com essa lição e o que ela pode servir de referência para outras instâncias de governo ou de órgãos públicos? Bom, eu acho que o que a gente pode tirar de maior lição, assim, da experiência que nós estamos tendo, porque não é um processo ainda fechado, consolidado, a gente está aos poucos aí nesse caminho, nessa jornada para a nuvem, como dizem. Eu acho que é você não ficar parado por causa de determinadas restrições que você pode vir e encontrar no futuro. Então, como eu falei, a gente tentou endereçar questões, como a questão de data centers no Brasil para dados que devem ficar em território nacional. Tentamos ir pelo caminho também, vamos colocar os dados que são públicos, não vamos nos amarrar nessas questões, né, assim, de discussões, de aspectos que às vezes são culturais, são tabus e que para você vencer isso é muito gostoso e que te impede de andar. Então, a gente escolheu o caminho mais fácil e eu acho que, mais fácil sim, nesse sentido, né, de não ficar lutando contra barreiras que talvez significam muito pouco da carga de trabalho que você tem para colocar na nuvem pública. Eu acho que a maior lição é essa, né, é não se prender a esses detalhes que te impedem de andar. Haja vista que a gente tem aí a lei de acesso à informação que diz que tudo é público, a não ser aquilo que você determine que não é. Então, é bom a gente se prender a isso e caminhar. Na gestão da contratação, o que você diria que vocês aprenderam da concepção do que vocês imaginavam de um tipo de contratação que foi novo, né, TI costuma contratar nesse lado muita infraestrutura, né, foi uma diferença. O que você acha que vocês aprenderam no processo de contratação em si? Eu acho que a gente aprendeu isso, né, por exemplo, algo que a gente não esperava que fosse tão difícil, né, assim, trabalhoso, que é justamente acertar esse processo de trabalho entre, da execução contratual, né, entre o contratante e a contratado, né, assim, então a gente acertar como é que as demandas seriam feitas, não sei o que, ajustar todo esse processo foi algo que demorou um certo tempo. Então, vocês tiveram que criar um modelo inédito, inclusive de precificação. Exatamente, o modelo de precificação foi lá atrás, né, antes da contratação, a gente criou isso baseado na lista pública de preços dos provedores, né, por exemplo, da AWS, que publica seus preços publicamente, então a gente pegou isso e juntou com outros itens que eram oferecidos pelos grandes provedores, né, assim, e fez uma lista de 13 serviços que ganharam ali preços, né, dentro do nosso edital. Isso pra quê? Pra poder balizar o valor que ia ser ofertado pela unidade de serviço em nuvem. E de que maneira você entende que esse mecanismo facilita a gestão do contrato? Ele facilita porque você tem uma previsibilidade. Então, assim, se eu vou contratar, tem lá um dos itens da lista, é máquina, é upfront, né, assim, então eu já vou saber previamente que o máximo que eu vou pagar é aquele valor, então eu tenho uma noção do meu custo. É claro que tudo, como é precedido de OS, eu já tenho uma previsão desse custo, mas lá tá amarrado, né, se subir o valor, que é difícil, né, assim, geralmente os provedores só vão descendo, mas se aquele valor tivesse mais alto, eu só pagaria o valor que tá exposto ali no meu contrato. Uma outra coisa, Lorena, o TCU, por acordos, por orientações e por tomadas de contas, fiscalizações, tem uma atenção especial ao processo de compra em si. O próprio TCU, nessa contratação de nuvem, como você falou, sofreu hipercalços judiciários, né, o que que falta de aprendizado para o ecossistema, eu digo, a paralisação de um contrato, o que que você entende? O judiciário não entendeu exatamente? Onde é que essa coisa parece ainda estar confusa para esse tipo de análise? É, foi curioso, porque é justamente isso, eu acho que, assim, a empresa, tentando ali, né, a segunda colocada, assim, tirar a primeira e tal e entrar no lugar, ela alegou, por exemplo, um aspecto que não tinha nada a ver com a parte técnica da licitação. Ela alegou que a concorrente tinha usado o robô na licitação. E aí isso foi, ficou lá no TRF e foi preciso que a gente, assim, que os procuradores do TCU fossem lá conversar e entender o que estava acontecendo, tinha que se manifestar, como é que era. E a justiça, ela não tinha conhecimento, ela não sabia do que aquilo se tratava. Então, por isso que o processo estava lá há tanto tempo. Então, assim, era algo, não sei se hoje isso já evoluiu, depois de tantos, né, teve muitas outras judicializações depois dessa nossa, talvez já tenha um entendimento melhor, mas era algo novo, que ninguém entendia, falava, mas o que é isso? Eu nem sei o que é, como é que eu posso liberar ou não, vou negar, vou deixar esse trem quieto aqui. Então, a gente sentiu isso, né, que tinha um desconhecimento realmente. Mas nenhum aspecto técnico foi questionado, né, assim, da contratação em si. Foi algo do processo licitatório, que depois se mostrou, nem prosperou, né, o argumento da... Ou seja, isso acaba sendo bom para o gestor para entender o seguinte, olha, de um lado, mesmo o TCU acabou tendo percalço por um desconhecimento, muitas vezes, do judiciário, e ao mesmo tempo mostra que é um processo que está aberto a todo mundo, tem aí suas aventuras, mas é desbravável por órgãos em geral. Com certeza, né, com certeza. E é isso, é não se deixar paralisar por questões, às vezes, que podem ser contornadas, digamos assim, ou endereçadas, né, Não é que você vai descumprir a legislação, vai se colocar numa situação perigosa, né, como gestor, tal, nada disso. É respeitar a lei, mas você consegue ir avançando, né, assim, aos poucos.